Música O que vem me alagando, do ponto alto do amor, já é um dia um quadro me apontou Seu quadro eu não sou um quadro, eu não sou um delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela, seu quadro seja meu amigo Para, não me prende, faça tudo comigo, mas não me deixe me cansear